Bata nesse mundo, teu poder de te parar, o que é foda isso aqui, batalha da Linear E quem não levanta a mão é oito anos sem transar, vai matar ou vai morrer E quem não passa a vibe é oito anos sem fuder, vai morrer ou vai matar Batalha da Linear Batalha de caralho, Linear de caralho Eu vou chegando de quebrada, assim cê tá preparada, hoje cê se fudeu porque a mina tá treinada Já te trobei, outras vezes na minha quebrada, mas tá suave, mesmo passo mas não mesmo a caminhada Sem entender o cuzão, como que é que funciona, hoje cê tá ligado pra mim cê se emociona Vai tá suave mano, e hoje cê é sagaz, cê tá ligado que não é tarde demais Vai tá suave mano, vou rimar com o coração, você sabe o que vem da minha intenção Vai tá suave mano, e hoje aqui eu vou falar, minha intenção é ruim, então esvazie o lugar É, mas eu quero preencher esse lugar, cê treina pra imobilizar e eu treino pra matar Entendeu nossa diferença, eu faço ataque, porque quando ta em resposta eu sou soldado E combate, não posso perder, não posso retroceder, se você é meu oponente tem que matar você Fazer o que, se a vida é assim, entendeu no palanque, onde cada pessoa tem a mente pra um tanque Pois eu lanço mísseis, cê lança lanche, e acho que cê não lançou rimas e peito a revanche Entendeu a diferença, e só que deu hora do rush, cê mirou na cista ali e aceitou o poxa crunch Caralho, aí fica difícil responder, se cê não atacou, cê tenho sede de que? Eu tenho sede de sangue ou de coisa alguma, achei o mundinho em um grão só, igual o do, né? Cadê a salva de palmas, família? Aê, irmão, eu acho que merece mais do que salva de palmas, certo, mano? Não aceito isso, não aceito isso, Prachete Aê, família, melhor que isso, façam muito barulho pra esse holder Satisfação, né, família? E pô, mano, junto, como o Prachete falou, tudo com grito torna o parque melhor, tá ali? Então, jurados em 3, 2, 1, Lilvi, Lilvi, 1 a 0, cê está ali, mais nada está perdido Sabe por quê? Por quê? Porque tudo que vai! Falta! Tá atenção, meu plato, minha família, cadê meu plato? Falta aqui, Bravão, todos vocês, Marquinhos, ele também, joga meu plato, meus parceiros Agora tá ali com o TJ, é tudo com seu nome? Cadê? Cadê? É a cura? Eu vou puxar esse? Isso é isso, eu vou puxar esse, então, com toda licença, certo? Toma, meu parceiro Ajuda o projeto, ajuda o Maracos, vizinho aqui em cima do palco, pra foi brilhar Vem geral, tô dando pra cada um, cadê meu plato aqui, meus parceiros? Uou! 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 Ae, cê só é esse, cê grito, uma cota que eu não puxo de sangue Ai, calica, ai, calica, ai, calica, ai, calica Foco na batalha, fogo nos assista Ai, calica, ai, calica, ai, calica, ai, calica Foco na batalha, fogo nos assista E vem! Foco na batalha, foco na batalha, foco na batalha, foco na batalha Por isso, no seu ataque, não atacou Sua oponente, falou só sobre o Sistali E nós não quer saber sobre ela Eu sou a Sistali, eu crio o Gibi E hoje, mano, parece Mariccio de Souza, então, chegou ao fim Ele tá cortando, eu chego na voadora Cê entendeu, Agmé é pecadora Eu não posso abraçar suas asadas Pois sou o Eduardo e tenho um pau de tesoura Vai pra puta que pariu Eu faço o meu bom fim Eu mirei na Sistali E aceitei na Dinadi Cê entendeu como é, parceiro? E você é um prog Loria mirou no M e nem acertou o Mog Mas a sua vitruta Essa aqui é a parada Eu chego, meu freestyle Que é mais de quebrada Cê sabe, meu parceiro Hoje é somente FIFA Referência cê não conhece Sou a Queen Latifah E hoje fez se fode Pra puta que pariu Traje de sabotagem A mente de Laura em Rio Mas a sua vitruta Cagueando pra você Você tá ligado, mano Que eu caio igual chuva Cagueando pra você E você tá ligado Que eu ando igual chuva No rap cê cagou no pau E na próxima faz a chuca É só tapa Só tapa Aê, família É só tapa Por vocês tá computado o bagulho Tá ligado Mas aê, foco na votação Ainda tem os jurados Aê, Davi Aê, Vitor Olha o barulho Jurados em 3, 2, 1 Terceirão na casa Familiar Só quem tá vivo Quem quer terceiro Ódio, muito louco Grita, segue Vocês querem teu, toma Joga o meu ponto, minha família Joga o meu ponto Todos vocês Lá do esquerdo, lado direito Todos vocês Por gentileza, minha família DJ É tudo no seu Olha a pedra Olha a pedra Aê, bem geral mesmo A rapaziada do lado de cá Mas ok é uma cultura Joga o meu ponto 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 H.I.P.HOP Não tem como evitar Você vai matar ou vai morrer Sem o Juiz Alert H.I.P.H.O.P Não tem como evitar Você vai matar ou vai morrer Sem o Juiz Alert Ribeiro O O O O O O O O Eu só quero saber porque você tá rimando Chamando a atenção de quem passa se envergonhado MC não sustenta, cê sabe cê não peita Cê tenta se atrasar, mas cê não se endireita Tudo bem bugue a Matrix Não faz freestyle, cê fez o remix Falou sobre a chuca, vim pra queimar teu filme Falou tanta merda que só chuca é com Listerine Mas tá suave, meu mano, e hoje tá de toca Você que é diferente, faz chuca pela boca Mas tá suave, mano, essa aqui é a parada E é a sua mente que parece uma privada Não faço chuca pela boca, cê não tá envolvido Depois dessa batalha, acho que eu vou fazer uma no ouvido Pois falou tanta merda, que é de brincadeira Olha a mente dela, é um museu de cena Não é chuca, é cuca, cê sabe se fudeu Já que aqui o assunto é cuca, seu cuqueu Cê entendeu, cudeu, essa aqui é a parada Eu quero que se foda minha vida pra ouvir Mas eu tenho namorada, pode pá Meu cu não quer você, mas cê entenda que minha mina quer te quebrar Entendeu? Esse é o problema dessa mina na quebrada Todo mundo conhece, tá larica, é paulada Cê tá ligado, meu papo é verdadeiro Cê sabe, disco pra ela e você fica solteiro E esse mesmo é meu parceiro Quero que se foda, meu rap é verdadeiro Olha que engraçado, olha seus meios Você só quer mesmo se intrometer e acabar com relacionamento alheio E não fazer com que isso se torne feio Quem tem alma vazia nunca sente o peito cheio Ai, 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 ai Vai pro resto, vai pro resto É só tapa É só tapa É só tapa É só tapa Aí, pra virar Impaixão muito mal do presidente Ero Alde Vamos Batalhão, batalhão Jurados, momento importante 3, 2, 1 2, 2 votos para Lil V, certo? Lil V, próxima fase Eu tava de calma sair para o Lil V, minha família Para a cidade também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau.